Música Aqui na capital uma turminha está aprendendo o Jiu Jitsu, através de uma academia que dá aula de graça para algumas crianças e adolescentes. Pois é, e como todo projeto social, isso também precisa de ajuda. O treino social acontece duas vezes por semana. Toda terça e quinta-feira essa garotada se esforça para fazer bonito no tatame. Hoje, aproximadamente 20 alunos participam do projeto que dá aula de graça. Tudo para incentivar a prática ao esporte. Desde quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu, existia dificuldades para comprar kimono, para pagar mensalidade de academia. E é uma maneira que a gente viu de retribuir com o nosso trabalho, dar uma retribuição à sociedade. Tirando essas crianças, muitas vezes, do mundo do crime. Elas têm um objetivo, criam uma perspectiva treinando aqui com a gente. A maior dificuldade da academia para manter o projeto é em relação a incentivos. Muitos alunos treinam aqui até sem kimono. No próximo final de semana, vai acontecer o campeonato matogrossense de Jiu Jitsu. E a maioria não vai participar porque não tem condições. A Kalita é uma das alunas que vai competir. Ela pratica Jiu Jitsu há quase um ano. Mesmo com as dificuldades do início, ela já foi campeã e agora está em busca de outra medalha. Em 2017, eu fiz a primeira etapa, ganhei a medalha de ouro. Aí, agora, na segunda etapa, eu vou tentar também conseguir a de ouro. Todos os alunos que participam do projeto não pagam nada. E os professores são voluntários. O Kaique é um deles. Nossa maior dificuldade hoje é o incentivo, mesmo dentro do projeto, com kimonos. Até mesmo para ter mais professores trabalhando junto. Então, nós só temos dois horários na semana disponíveis. Outros professores até têm interesse em estar ajudando, mas eles têm que ser remunerados. E competições, os atletas, os alunos, eles não têm condições de pagar as inscrições. Então, esse campeonato mês de 20 alunos, somente 4 vão participar, que conseguiram pagar as inscrições. E dentre outros benefícios que nós queríamos dar para eles, como os kimonos, corte de cabelo, uma saúde bucal, cestas básicas para estar ajudando as famílias, que também não estamos conseguindo acompanhar eles dessa forma ainda. Quem quiser ajudar vocês, como é que faz? Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, Kaique Angelim, ou do meu telefone, que é 98475-2412. Ou até mesmo vir até aqui na academia, na Maldonado Tim, na Avenida dos Trabalhadores. E aí Legenda por Sônia Ruberti